O que é que é o Bolsonaro? Ei! Vai com o dinheiro, José! Vai com o dinheiro! Vai com o dinheiro! Uaaaaaaa! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, Bolsonaro! Vem aqui! Vem aqui, Bolsonaro! Presidente, vamos banqueiro! Viva o presidente! 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 Brasil te ama! O Brasil está com você, presidente! Não abriu a cana e foi para o bate-errado. Viva o presidente! Sai, sai, sai! Sai, sai!